Três curiosidades sobre o mundo que parecem absurdas, mas são realmente verdadeiras. 1. Machu Picchu é uma cidade à prova de terremotos. Esta antiga cidade inca fica no topo de duas falhas geográficas no Peru. Isso significa que os terremotos eram eventos esperados. Então, como eles sobreviveram a isso? Na verdade, os incas criaram uma técnica de engenharia brilhante chamada alvenaria de cilhário, onde as rochas são cortadas para se encaixarem perfeitamente sem argamassa. Isso permitiu que as pedras se movessem em seu lugar durante um terremoto, antes de voltarem às suas posições originais. Gênio ou o quê? 2. Você pode caminhar da Rússia ao Alasca, no gelo. Entre a Rússia e o Alasca fica o Estreito de Bering. Quando congela no inverno, você pode fazer a travessia, sendo 3,8 quilômetros a extremidade mais curta. No entanto, só porque é possível, não significa que seja legal, ou seguro, já que os ventos do oceano são extremamente frios e o gelo abaixo pode mudar. Em 2006, dois aventureiros partiram do Alasca para cruzar o caminho congelado a pé. Eles cruzaram 90 quilômetros em 15 dias antes de serem detidos na Rússia por violar as leis de imigração. 3. Você está sempre sete anos atrasado na Etiópia. Aqui está um dos fatos mais impressionantes sobre o mundo. Quando demos as boas-vindas a 2020, a Etiópia tinha apenas quatro meses em 2012. Assim como o calendário gregoriano, aquele que a maioria de nós usa, o calendário Etíope marca o nascimento de Cristo como ponto de partida. No entanto, seguindo cálculos alternativos da anunciação de Cristo, o calendário Etíope está de sete a oito anos atrasado. Felizmente os viajantes não são afetados pela diferença enquanto estão lá. A Etiópia moderna entende o calendário gregoriano e usa os dois calendários alternadamente. Mas se você guarda recibos de reembolsos, a data impressa pode fazer com que pareça que sua viagem foi há anos. Não se preocupe, tudo o que você precisa fazer é converter suas datas. As diferenças mais interessantes são os feriados anuais, ao contrário do resto do mundo, a Etiópia comemora o Ano Novo em 11 de setembro e o Natal em 7 de janeiro, no calendário gregoriano.